Sejam todos bem-vindos ao canal Dose Dupla USA. Momento de dar boas risadas. Ó o lustre lá, hein? Foi sem querer querendo. Olha o vadido. Ó Tchão, pegou a abrir pra você entrar. Ah, tá. Ó Tchão, então o senhor pode sentar? Ranqueio. Vai creta, ué. Posso colocar? Ranqueio pro barro. A capa, senhor? É ruim. Então você quer ser em capa, né Tchão? Tufo. Você faz barba também? Faço barba, corto cabelo e pinto. Sai cachorro. Sinceramente eu não tô acreditando nisso, não. Como é que você vai querer aqui, Tchão? Quer que corta na frente e pique atrás? Ah, Ranqueio, você peide lá. Então quer dizer que você corta dos dois lados, né? Tá vulto, né Deus? Vem, pode deixar a cabeça bem durinha, Tchão. Foi profissional isso ali. Tu é cego. Mas que vergonha. Coitado do Daudinho, né menino? É, você tá com fome. Como é que tu sabe? Pô, disse que cara feia é fome, né? É. Mas tu não almoçou não, né? Não. Como é que tu sabe? E aqui está a galinha, ou a galinha, a capelinha. Só pensa em galinha, já pensou? A capa é ali. Vai ter um casamento assim, sabe qual o segredo? Tem que ter uma mulher parceira, uma mulher guerreira, uma mulher que dê carinho, entendeu? Uma mulher trabalhadeira, entendeu? Uma mulher apaixonada, entendeu? Que dê atenção. E principalmente, uma não pode saber da outra. Que dê atenção. E aí? E aí? E aí? Ei, 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 ei i, ei, 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 ei Olha aqui pra mim, é pra cá Algumat redate só pra cá Não tá não Oh, portai Tá amado Não tá não Eu me deixe em frente Tá devendo nada não Eu te medi Não tenho certeza que não deve nada Se me suit michtermill Sim, porque é uma viigna você bebeu, tomeu um copo de vinho se assoprar aqui e acusar, você vai ter que ser acolhido no cabai um copo de vinho, só um açúcar e aí, bateu um copo de vinho, puta que rapaz, a gente ia liberar pra você, mas tomou um copinho de vinho uma hora dessa não, mas vai dizer que foi São Brás não, assopra com calma, até que não teste foi São Brás deixa eu ver se está numeração raspado, tá raspado vai ter que levar você, ele vai acompanhar você até lá na VHC rapaz, um copinho de São Brás, você se complicou um copinho de São Brás, se fosse outra coisa eu até poderia aliviar pro senhor mas como foi um copinho de São Brás enchimento aqui, que sua cabeça está assim, mano parece que você dormiu muito tempo de um lado só rapaz, caiu da maca quando nasceu, pô que lágrio, velho, tá parecendo a ladeira do Curuzu, rapaz, opa, aqui rapaz, 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 rapaz rapaz, 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 rapaz O que é isso? 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 As modelos não queriam muito fazer o provador, mas é só para mostrar que os looks a gente tem para os mais gordinhos, tem para os mais magrinhos. Esse vestido aqui, ele é canelado, é um tecido maravilhoso, é um tecido maravilhoso, de golinha, manga longa, e esse daqui é um modal, ó, de golinha também, manga curta, ó, fica lindo, perfeito. O que é isso? 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 olha 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 molhou a sério o dó um seguidor disse que tu não acerta não obrigado por assistir até o próximo vídeo fiquem todos com deus bye eu não acho que so